Jovens youtubers de plantão, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e hoje eu tô aqui pra mais um guia do youtuber moderno. Mas antes já vai deixando o like aqui, se inscreve no canal que hoje a gente vai falar de áudio. Uma das coisas principais, se não a principal, porque eu acho que além da imagem ser boa, né? Como eu falei e tal, no último vídeo, vai tá passando o cardzinho aqui, vai tá o vídeo na descrição e você vai no canal vê-la. Enfim, além de eu achar uma das coisas mais importantes, se não a mais importante, porque um áudio ruim, o vídeo já acaba toda a magia. Toda a magia da edição, mas enfim pessoal, vamos falar um pouquinho agora do guia do youtuber moderno falando áudio. Áudio do canal, áudio do canal não, áudio do vídeo. Então bora pro vídeo. Tenho que dizer pra vocês que muitas pessoas usam lapela, usam microfone, usam sei lá, o próprio áudio do telefone, como eu mesmo tô fazendo. E deu uma cocheira aqui, enfim, eu utilizo o áudio do meu próprio telefone, S10. Quando eu tinha o S8, logo que eu comprei, eu tinha comprado esse microfone específico pra isso, que é o Video Make Me The Road. Que esse é demais, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês, eu já fiz um unboxing dele. Esse é o microfone que eu utilizo às vezes pra fazer vlog na rua, ele é muito bom. Sei isso aqui, gente. Isso aqui é o corta-gato, ou dead cat que eles chamam, que quando tá ventando tu bota isso aqui, enfim. É só você colocar isso aqui no telefone e faz o vlog normal. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer algum evento, tipo Anime Extreme, eu boto no telefone direcionado pra mim. Porque ele vai captar somente o áudio que tá na frente, é o microfone que eles chamam de direcional. Como eu falei, é o microfone direcional, mas como não precisa muito aqui, eu tô no meu quarto, então o áudio do telefone já basta. Sinceramente falando pra vocês. Em ambientes muito abertos, que vocês precisam direcionar muito som, muito ruído, aí sim o microfone direcional, tipo o que eu mostrei, o da Road Video Make Me, ou Make Me, enfim. Mas o principal que eu queria dizer pra vocês, galera, é pra vocês cuidarem muito o áudio. Mas não somente o áudio que tá sendo capturado igual agora pra vocês. Mas sim o quando vocês colocam uma música de fundo. É isso que, assim ó, eu já vi muito. Eu errei já várias vezes no início do canal que eu botava a música de fundo mais alta que a minha voz. E ficava, tipo, horrível. Literalmente ficava horrível, gente. Se vocês forem ver os vídeos mais antigos, eu cometi direto essa gafe. De botar, tipo, a música muito alta. Eu botava, tipo, uma parte estourada, assim, o áudio e daí, tipo, perdi o que eu tava falando. Ou mesmo eu fazendo react, a música mais alta do que a minha voz. Enfim, vocês têm que cuidar muito isso. Porque é importante. Se tu tá vendo um vídeo que tu não entende, tu vai sair daquele vídeo. E o que eu tenho pra dizer pra vocês é. Seja microfonezinho de lapela, que muitos usam. Muitos youtubers usam mesmo, porque capta muito bem o áudio. Seja do microfone, tipo, que eu comprei ali, que é muito bom. Mas, porém, um pouquinho mais caro, gente. Eu paguei 400 reais nele pra ser... É, aí não dando. Tipo, 380 com frete, enfim, 400 pila nele. Eu achei caro, mas foi um investimento. Que, é, pro canal, né, mano? Tipo, eu comprei esse tripé agora que vai chegar. Mas o principal, mas a dica principal é gravem com áudio do celular mesmo, gente. Principalmente vocês que estão gravando, tipo, eu no quarto. Não tem ruído, assim, externo, não tem muito barulho. É, já basta. Os telefones novos estão vindo com um áudio sensacional, assim, das gravações. E sem ruído, enfim, muito bom mesmo. Principalmente o do iPhone, que vários youtubers utilizam pra gravação. O meu é um S10, eu já tive o S8. O S10 melhorou mais ainda o áudio, então, pra vocês terem uma noção de quão bom é o áudio. E aquela pequena dica, né, pessoal? Quando vocês forem botar uma música no vídeo de vocês, tipo, fundo, cuidem o som. Escutem antes de renderizar, escutem antes de qualquer coisa. Além da imagem, tem que ser boa. O áudio tem que ser também, pessoal, pra acompanhar, assim. Mas eu acho que ainda o áudio é um dos principais. Porque imagina eu falando... E falando... E vocês não entendendo nada. Ia ficar horrível. Mas, enfim, esse foi o Guia do Youtuber Moderno. Espero ter acrescentado alguma coisa pra vocês. E era isso. Então deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, falou e até. Interrompemos agora essa gravação pra fazer uma propaganda da loja que eu sou parceiro, que é linda demais, gente. A T-Search. Vocês vão perceber que agora eu vou usar as roupas da T-Search nos vídeos. Olha esse aqui que lindo. A vara... A vara que dá... Bicho. Gente, é sensacional, mano. O link deles tá aqui na descrição. Vocês vão me ver muito com essas camisetas lindas, gente. Olha só, é muito boa, gente. Essa dozinha vem assim embalada que é uma... É uma beleza. Enfim, essa é a propaganda. Link na descrição. Cupom de desconto Rafa Nunes. Corre lá, confere e vamos pro vídeo.